Está indo para o litoral nos fins de semana? Então não deixe de passar na Cirilando ou pedir através do sistema de delivery que entrega em qualquer canto da nossa cidade os kits da Cirilando. Além de deliciosos, eles facilitam a nossa vida, porque eles são congelados, vem em bandejinhas e lá a gente tem todas as comidinhas que são características de praia para levar, que é a casquinha de ciril, que é a violinha empanada, pastel de camarão, enfim, é muita variedade e vale a pena levar o kit, porque os kits são super econômicos e a gente pode descansar na praia, não é? Porque tu chega aquela facilidade, coloca na airfryer ou no forno e está tudo pronto. Não deixe de passar na Cirilando e para você que vai ficar em Porto Alegre, vai lá, sentir um pouquinho daquele gostinho de férias com as delícias da Cirilando. A Cirilando fica na Anitta Garibaldi, esquina com a Freire Alemão, tem o deck, tem a parte fechada e também você pode fazer o seu evento lá. Conheça a Cirilando e depois me diz o que achou.